Provérbios de Salomão Bíblia Sagrada na tradução da linguagem de hoje Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Fazendo com que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendem os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa em fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estarão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto. Acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma nova tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. E rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém, não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizerem. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.